Música Na última quarta-feira, dia 21, foi realizado o ato de posse do Conselho Municipal da Juventude. O Conselho é formado por jovens representando vários segmentos da sociedade, além de representantes do Governo Municipal. As eleições aconteceram em janeiro de 2018. Presentes no ato, vereadores e o prefeito Ademar de Oliveira. Logo após a posse, foi realizada a primeira reunião do Conselho para a eleição da diretoria e posteriores deliberações. Foram eleitos Natália de Santos Ribeiro, presidente, Tainara Batista Silva, vice-presidente, Diego Saraiva, primeiro secretário, e Marcos Antônio Guimarães, segundo secretário.